Tenho, assim, uma motivação interna que eu não sei bem de onde é que ela vem, mas eu estou sempre pilhada para fazer alguma coisa. Eu gosto, né? Eu gosto de me sentir útil, eu gosto de, de fato, me sentir fazendo a diferença. Eu trabalho na engenharia de produção aqui na UFSM desde 2009. Vim lá da época do Reúne, né? Sou uma das primeiras professoras. E eu trabalhei com ensino fundamental e médio, né? Dava aulas. Depois fui para a indústria, 10 anos como engenheira mecânica. E aí fui para a pós-graduação em engenharia de produção, que tinha mais a ver com o que eu já fazia na indústria. Fiquei 10 anos trabalhando ali com pós-graduação, né? Mestrado, doutorado. Ao mesmo tempo que eu trabalhava junto com empresas, porque a engenharia de produção tem muito aquela proximidade de empresas, de negócios. Então, eu trabalho na área de engenharia da qualidade, traduzindo assim. Sabe aquela parte de fazer continhas? É comigo. Então, tem a parte da gerência da qualidade, tem a parte da engenharia. Então, a gente trabalha com estatística aplicada, eu trabalho fortemente com metrologia, com engenharia da qualidade, controle da qualidade. Trabalho com confiabilidade, manutenção, que é uma ligação que a gente tem ali com a parte de operações. O que eu gosto mesmo é de chegar em uma aula, mostrar as coisas. Olha, gente, vocês estão vendo isso aqui com isso aqui, então dá isso aqui. E o estudante dizer assim, poxa vida, eu não tinha me dado conta. Aí eu digo assim para eles, vocês estão vendo? Eu ainda tenho utilidade. Então, a ideia é, eu como profissional da educação, professora, é facilitar com que o estudante aprenda. E aí, para isso, a gente desenvolve um monte de atividades, né? Para que eles, então, consigam fazer, ter esse aprendizado e ser o profissional que eles precisam ser. Não pensem que aquilo que grava no estudante é aquele conceito mirabolante, aquela equação cabeluda, não. O que grava no estudante é uma reação que tu teve a uma situação, a um consolo que talvez tu tenha dado a ele, a um vamos lá, sabe? Ou até, às vezes, uma chamada do tipo, tchê, né? Tu não veio ao mundo a passeio. E são essas coisas que gravam. Eu, eu, a gente sempre tem feedbacks dos mais variados, né? Alguns diretos, outros indiretos. Eu gosto mais dos indiretos, né? Porque, às vezes, não precisa de palavras, a ação é legal. Então, sim, eu tenho consciência de que eu faço diferença. E, por causa disso, eu cuido sempre que posso, ou sempre, ou da melhor forma, aquilo que eu vou fazer. A gente acerta sempre? Não, né? Mas, eu acredito que a minha média de acertos vem aumentando com o tempo. Então, a gente quase ensina mais o lidar com as pessoas, o lidar com o dia-a-dia, com o trabalho, do que a questão técnica. A questão técnica, eles têm uma capacidade fantástica de aprendizado. Eu costumo dizer assim, a minha curva de aprendizado, ela já está quase na horizontal. A de vocês, ela voa, né? Então, eles aprendem questões técnicas de conhecimento mais fácil. Mas, e as soft skills? Essas, a gente consegue passar para eles, né? Então, de uma reação, de... E, às vezes, eu tenho os feedbacks. Ah, Morgana, eu me lembro daquilo que tu me disse aquela vez, assim. Um troço que, às vezes, eu não imagino que seja, assim, tão significativo, né? Então, a gente tem que cuidar do que a gente fala. Mas, a gente não tem que... Tem que ser a gente mesmo, né? Porque é isso que vai fazer a diferença. Os dois principais projetos em que eu atuo são o SG Lab CT, que é o Sistema de Gestão de Laboratórios do CT, e o LADIP, que é o Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento e Inovação de Produtos e Processos. Um veio junto com o outro. Em 2012, o professor Sérgio Iami convidou para estruturar um projeto de pesquisa que... Para submeter os editais da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado, né? E aí, a gente submeteu um projeto e esse projeto visava estruturar um laboratório que apoiasse as empresas da região no desenvolvimento de produtos e processos. Esse aqui é um laboratório que era utilizado antigamente apenas pelo Departamento de Engenharia Mecânica para o curso de Engenharia Mecânica. Então, a gente submeteu esse projeto, ganhou a verba, reformou, comprou máquinas. E aí, esse projeto deu seguimento a outros projetos, né? Então, temos um laboratório, podemos fazer o que com esse laboratório? Prestar serviço para a comunidade em geral e para os nossos laboratórios. Como? Calibração. Eu tenho esse conhecimento de calibração da época da indústria. Então, eu trouxe para cá. Então, hoje a gente, por exemplo, calibra paquímetros e micrômetros e balanças. A calibração de paquímetros e micrômetros, ela é acreditada pela CEGECRE. A CEGECRE é um órgão do Inmetro, que é o acreditador nacional, né? Aqui no Brasil, apenas a CEGECRE acredita. E o que é a acreditação? É diferente de certificação. Ser acreditado significa ter competência técnica reconhecida. Então, nós temos competência técnica reconhecida para calibrar paquímetros e micrômetros e balanças. Tá, e daí, né? Bom, isso ajuda as empresas. Por quê? Uma empresa que tem um processo produtivo tem que fazer o quê? O monitoramento da qualidade, se atende ou não a especificação. Ele precisa de instrumentos de medição calibrados. Então, a gente entra nessa parceria. Por exemplo, laboratórios que realizam pesquisas e usam balanças para pesar os ingredientes que eles vão colocar e vão fazer as soluções e vão pesquisar bilhões de coisas. A balança precisa ser calibrada, porque daí tu consegue conhecer o erro da tua medida e aí passar para a pesquisa um resultado confiável. Só que não é assim, acreditamos o laboratório, né? Para acreditar o laboratório, a gente estruturou o sistema de gestão de laboratórios do CT. Então, a gente saiu de um projeto de pesquisa junto com a secretaria. A gente viu a oportunidade de estruturar um projeto de extensão, que era o SGLAB-CT. E o que é esse SGLAB-CT? É um sistema de gestão de laboratórios do CT unificado. É único no país em universidades públicas. Existem modelos similares em universidades privadas. O que a gente faz aqui no CT é, nós temos o Escritório da Qualidade, que faz, que apoia os laboratórios na parte do sistema da qualidade baseado na ABNT, NBR e ISO IEC 17.025. A norma de acreditação de laboratórios. Bem, eu sou a gerente da qualidade desse sistema e a gerente técnica do LADIP. Qual é a diferença, né? Por exemplo, se a gente não tivesse o SGLAB-CT, aqui no LADIP eu teria que ter o pessoal responsável pela qualidade e o pessoal responsável pela área técnica. Nem sempre a qualidade é algo fácil para os laboratórios. Por exemplo, o INRI tem um laboratório de ensaios fotovoltaicos, inversores fotovoltaicos. Eles também são acreditados. Foram a nossa primeira acreditação. Eles não têm ninguém que conhece a área da qualidade, mas eles têm, eles fazem parte do SGLAB-CT. Então, o SGLAB-CT, eu como gerente da qualidade e mais as servidoras que atuam lá e mais os estudantes de gradação, damos todo o apoio do sistema da qualidade. Então, eles continuam trabalhando na área deles, que é a área técnica de ensaio, mas eles têm todo o apoio. Então, em 2016, eles receberam, tiveram a acreditação concedida. Eles fazem, então, ensaios e inversores. Em 2020, o LADIP teve essa acreditação concedida. Então, o que dá para ver? De um projeto de pesquisa, a gente fez mais dois projetos de extensão. E esses projetos de extensão me permitem trabalhar com outras pesquisas. E esses laboratórios funcionam como negócios. Então, eles têm clientes, quer sejam internos aqui da universidade, quer sejam externos. Isso dá para o estudante uma visão real de mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, aquilo que a gente faz pode ser aproveitado pela comunidade. Porque, imagina, a gente ter todo o conhecimento que a gente tem, ter todo o domínio que a gente tem, e a nossa comunidade só nos vê passando, né? Não, a gente está na comunidade. A gente está na indústria metal-mecânica aqui de Santa Maria. A gente dá apoio para que eles garantam as medições que eles fazem lá no chão de fábrica. Ser uma mulher na ciência é difícil. Ser uma mulher na ciência, na engenharia, é um pouco mais difícil. Desde quando a gente começa a estudar, já é mais complicado, né? Eu fiz curso de engenharia mecânica. Na maior parte das vezes, eu estava sozinha de menina em sala de aula, né? Então, tu passa por situações que são difíceis. Eu passei por situações complexas na indústria. Numa época, né, que o assédio era culpa da mulher e não de quem fazia. São coisas que, hoje em dia, eu lembro, mas eu uso aquilo para aprendizado e para falar para as minhas estudantes, né? Ó, gurias, isso pode acontecer. Isso pode vir do teu colega. Isso pode vir do teu professor. E existem bilhares de assédios. Nunca, de uma forma explícita, tive dificuldades de fazer as coisas porque sou mulher depois que vim para a academia, né? Mas é óbvio que tem coisas, assim, que parecem meio estranhas e as pessoas, assim, mas tu tá fazendo tal coisa? Hum, né? Então, são aquelas questões, assim, meio veladas. Mas eu acho que já estamos numa situação muito melhor, né? Então, a rigor, eu tô num mundo masculino, porque eu tô numa área de engenharia mecânica-produção. Os meus colegas, eu tenho bem mais colegas homens do que mulheres. Só que, hoje, a gente trabalha de uma forma muito tranquila. Então, dá para perceber que tem evolução. O que a gente ainda tem coisa que eles tem hoje, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto